Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, dia 9 de março, estamos no sábado depois das cinzas e vamos editar no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi. Sentado na coletoria, Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da Salvação Nós temos no Evangelho deste sábado, esse chamado, chamamento de Jesus a Levi, também conhecido como Mateus. Aquele que estava na coletoria de impostos e foi chamado e, de uma forma pronta, deixou tudo e seguiu Jesus. E aqui, principalmente, dentro do tempo da quaresma, que somos chamados a meditar sobre a nossa conversão, o nosso processo de mudança de vida, aqui está uma realidade bem relacionada direta. Todo chamado é uma proposta de conversão. Muitas das vezes nós sentimos o Deus nos chamando a uma realidade vocacional propriamente dita ou um chamado a um serviço, a uma realidade. E muitas das vezes temos o medo, porque olhamos a nossa realidade, vemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, vemos as nossas incapacidades e temos medo, achamos que não somos aptos para viver aquilo que é a proposta de Deus. Contudo, Deus chama e, dentro desse chamado, também há uma proposta de santificação, há uma proposta de metanoia, de mudança de vida. A vivência do nosso chamado, ela é, de certa forma, o modo que Deus quer se utilizar para moldar a nossa vida. Assim, para nós, sacerdotes, o exercício do sacerdócio também vai nos moldar para os casados, aqueles que são chamados a vida matrimonial, a vivência da vida matrimonial, também ali Deus vai moldar o esposo, a esposa, a relação deles, a criação dos filhos, da vida familiar, ali também Deus vai propor e vai transformar, vai terminar a obra começada. Assim, para os celibatários laicais, aqueles que são chamados a um carisma, e também ao serviço, dentro da comunidade, na catequese, grupo de oração, enfim, numa pastoral social, o exercício daquele chamado, também, para nós, não é somente um fazer, mas Deus, através daquilo, vai moldar e vai ter algo que vai nos santificar, vai mesmo uma proposta de vida e uma obra que Deus quer realizar. dentro da vocação de Mateus, de Levi, que ouvimos hoje, nós não podemos nos esquecer que Deus nos converte dentro do nosso chamado. E aqui também, essa vocação também nos dá uma síntese dessa proposta de conversão. Nós estamos ouvindo desde o início da quaresma, os exercícios quaresmais, nós ouvimos já a realidade do que é essa realidade de conversão, que é amadurecer nosso seguimento a Cristo, abraçando a nossa cruz, a vivência mesmo, propriamente dita, da penitência, através do jejum. Isso já, nessa quaresma, Deus está nos conduzindo. E, na prática, no exercício prático, o que é isso? Nós vemos aqui, através de Levi. Levi, ao encontrar Jesus, aquele que estava sentado numa coletoria de impostos, recebendo coisas dos outros, recebendo imposto, recebendo dinheiro, quando ele encontra Jesus, há uma mudança radical. Aquele que estava sentado recebendo, ao conhecer Jesus, ele também se coloca numa mesa, mas não mais para receber, mas ele dá um banquete. Um banquete, um banquete onde Jesus está e muitos outros que precisavam, também, da presença de Jesus. Está entendendo o que é conversão na prática? É nós sairmos de nós mesmos. É sairmos de nós mesmos e fazer da nossa vida um dom de Cristo para o outro. Toda a realidade de pecado está em torno a uma realidade de isolamento em nós mesmos. O pecado sempre é uma vida de pecado, é uma vida para o próprio, para si mesmo, uma vida para o umbigo, uma vida de egoísmo. Uma vida de graça, uma vida de santidade, sempre será uma vida onde nós estamos para o outro, através de Cristo. Onde Cristo é o centro e minha vida ofertada a Ele alcança muitos outros. Nesse tempo de conversão, Deus quer, talvez, mudar esse paradigma. Fazer, me convencer, te convencer que a realização da nossa vida não está somente olhar para o nosso próprio umbigo, mas fazer da nossa vida dom de realização para o outro. Todos os exercícios quaresmais. A nossa oração, os propósitos que estamos fazendo nesse tempo, na verdade, é para que vençamos o egoísmo que nos escraviza e na liberdade de filhos de Deus, ofertamos por amor ao amor maior que é o Senhor, através dos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça desta grande conversão e mudança de vida nesse tempo da quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.